Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Antes de tudo, se inscreva aí no canal, deixe seu like, deixe um comentário para me apoiar aí se você está gostando ou não do meu vídeo e bem-vindos aos novos inscritos. E hoje eu vim mostrar para vocês como bordar no etamine usando ponto pirulito. Essa é a primeira vez que eu trago esse vídeo aqui no canal. Eu sei que tem muita gente que igual eu tenho dúvidas se dá de bordar pontos livres no etamine e eu posso falar para vocês que sim, que dá e fica bem legal o resultado. Eu não sei fazer o ponto cruz, então esse foi um desafio para mim tentar fazer os pontos que eu sei no etamine, mas eu confesso que eu gostei porque o final me surpreendeu. Assista um vídeo até o final porque lá tem o resultado dessa toalhinha. Eu vou mostrar ela prontinha para vocês. Para poder fazer o ponto é bem fácil, você só tem que seguir nessas linhas mais fechadas do etamine para o ponto ficar seguro e dar certo. Eu comecei com o ponto atrás porque no ponto pirulito a gente começa primeiro com o ponto atrás e depois vem passando a linha, né? Então eu vou mostrar aí o bordado do ponto atrás e logo depois eu vou mostrar finalizando esse ponto. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto